No dia 12 de outubro foi comemorado o dia das crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em homenagem às crianças, o programa de hoje começa com a história de alguns pequenos músicos que encontraram no toque da viola um caminho para a realização de um sonho. O capricho e o cuidado começam em casa por aqueles que o incentivam, os pais. Vitor tem 10 anos e recebeu por eles a oportunidade de realizar um desejo antigo, tocar um instrumento musical. Com o apoio da família, as portas se abriram, graças ao projeto Viola Lindeira. Mas tudo começou durante um grande show, onde os olhinhos do Vitor brilharam para a música. Então, o projeto Lindeira nós vimos em dezembro do ano passado, eles fizeram um show no Natal Encantado de Foz, no Gramadão. Aí até eu comentei com o meu marido, ela podia colocar o Vitor, mas a gente nem correu atrás nada. Aí um dia a gente foi na Fundação Cultural atrás de uns documentos que a gente precisava, e encontramos o professor Leonardo, né? A gente viu a camiseta e tudo, e a gente começou a conversar com ele, como que funcionava para colocar a criança. E assim é, ele falou, ah, é assim, tem que trazer, ver se a criança gosta mesmo. Aí a gente pegou e na outra semana já levamos ele. Isso engana quem pensa que o projeto incentiva apenas para uma profissão. Vitor é exemplo de como as aulas podem fazer parte da rotina de uma criança, sem tirar o essencial da infância. A primeira brincadeira favorita é jogar bola, esconde-esconde, pega-pega, pingue-pongue e toca-vião. As aulas em Foz do Iguaçu acontecem todas as terças-feiras na Fundação Cultural. O Vitor não perde uma. Os olhos concentrados no ensinamento do professor deixam claro o interesse pelo instrumento. E mesmo assim pequeno, sem ao menos conseguir alcançar os pezinhos no chão, já faz um grande show. Assim como o Vitor, cerca de 680 crianças e jovens têm a mesma oportunidade em 18 cidades do Paraná. E para entendermos o que cativa tantos alunos, é preciso primeiro conhecer o projeto Viola Lindeira. As crianças iniciam o projeto Viola Lindeira com a intenção de aprender o instrumento Viola Caipira, o qual é uma novidade muitas vezes para essa criança. O nosso intuito é trabalhar com essa cultura boa, a cultura familiar. Alguns alunos entram bem pequenos no projeto, sem entender ao certo o intuito das aulas, como uma diversão. Mas é nessa brincadeira que eles aprendem mais do que música. Desenvolvem a coordenação, valorizam os laços familiares e crescem dentro de uma cultura regional. Tudo isso sem perder essa fase gostosa, a de ser criança. Quando você apresenta a música de raiz, a poesia, você vê uma mudança na mente deles, começando a valorizar a poesia, valorizar a cultura de raiz, que são músicas que têm décadas aí, e não saem da boca do povo, não saem da memória. Então, aprender a valorizar isso, eu aprendi isso, e passar isso para eles é muito gratificante. Como o Arthur, ele faz parte do projeto há dois anos, e já conhece a maioria das músicas tradicionais do Paraná. Ele teve a oportunidade de apresentá-las em dois grandes shows, como o que aconteceu há pouco tempo na Praça da Paz, em uma participação especial. Hoje, sonha em poder repassar tudo o que aprendeu. Eu desejo que o projeto continue e que os meus sonhos se realizem para poder ajudar as pessoas que vão começar. Criar sonhos, oferecer diversão e aprendizado. Assim, pode-se resumir o projeto Viola Lindeira, responsável por oferecer uma mudança na vida, principalmente para os que ainda estão começando a conhecê-la. Mas também aos que não tocam, mas acompanham a realização de cada desejo de quem tem a viola nas mãos. Ah, eu quero, assim, tocar em público, assim, ser conhecido, assim, por um monte de pessoa. Nossa, acho que vai correr até lágrimas, porque é emocionante, eu acho, né, ver se eu fui lá no palco tocando viola, né, por uma multidão de pessoas, né, bicho, é... Acho que vai escorrer lágrimas do olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.